Mas Ninguém Pode Parar Esse Barão, Barão de Fogo Dentro da Congregação O Barão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério dentro da congregação Este Barão de Fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas Ninguém Pode Parar Esse Barão, Barão de Fogo Dentro da Congregação Mas Ninguém Pode Parar Este Barão, Barão de Fogo Dentro da Congregação Mas Ninguém Pode Parar Este Barão, Barão de Fogo Dentro da Congregação Mas Ninguém Pode Parar Este Barão, Barão de Fogo Dentro da Congregação A Sua Autoridade é Intensa, Irmão Para O Problema, Barão de Fogo Dentro da Congregação Para O Problema Difícil Ele é a Solução Barão de Fogo Dentro da Congregação Barão de Fogo, Barão de Fogo Barão de Fogo, Barão de Fogo Dentro da Congregação Barão de Fogo, Barão de Fogo, Barão de Fogo, Barão de Fogo IX Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão, a arca do conselho e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos, ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Posso brincar tu, posso deixar tu? Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco Tem que descer na olaria de Deus Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amanço o barco, volta o barco pra queimar O goleiro está aqui e já começou a trabalhar Tem que descer na olaria de Deus Tem que descer na olaria de Deus Tem que descer na רוצo, vem da olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Vai trabalhar Música Tenho barco cheio Neste lugar Vem da olaria De Jeová Tem barco cheio Deus vai te usar Vem da olaria De Jeová Quero ser um vaso Deixa Deus te moldar Desce a casa do voleiro Deixa Deus trabalhar Deus pega o barco Amassa o barco Volta o barco pra queimar O voleiro está aqui Já começou Pra trabalhar Música 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 Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus é o parque Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus é o parque Da fornalha que cita E nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro Ser que o verdadeiro Deus Os leões rejuaram E nada aconteceu Também eu buscava Também eu buscava O verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus é o parque Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus é o parque Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus é o parque Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus é o parque O mar a sua frente Moisés não temeu Tocou nas andas E o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca E o povo agradeceu Miriam cantou Florificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus é o parque Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus é o parque Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus é o parque Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus é o parque O mar a sua frente Moisés não temeu Tocou nas andas E o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca E o povo agradeceu Miriam cantou Florificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus é o parque Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso O grande Deus é o parque O grande Deus é o parque O grande Deus é o parque Elisão Elisão pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado Deus te atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Elisão Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Elisão Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo Porque hoje vou te levar Elisão sabendo disso Não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu Ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Elisão Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Eliseu pediu adeus por som dobrada Elias falou coisa dura, pedi-se de Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Música Pela vareta de fogo, neste lugar É o fogo do Espírito, sinta o fogo te tocar Pela vareta de fogo, neste lugar É o fogo do Espírito, Ele vai te renovar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, Ele vai te batizar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, sinta o fogo te queimar Receba, receba, receba e sinta Ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja Ele operar Receba, receba, receba e veja Ele é o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa Ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa Ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba, receba e sinta o salmo e começa a glorificar Receba, 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 receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja Ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa Ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa Ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba e sinta ele te encher É o poder de Jeová É o poder de Jeová É o poder de Jeová Aqui tem povo É fogo, é fogo, é fogo puro É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Não sou do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leiro da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo Não sou do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leiro da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo santo Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do manto Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do espírito, deixa o fogo pegar O fogo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo um som do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo um som do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação O fogo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo um som do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo um som do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação O fogo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo um som do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo um som do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Música 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 Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Música Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, receba, receba o pão de glorificar Receba, receba, o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Música 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 Ouça, Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar Ó profeta Samuel, com azeite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saúde se obedeceu, o novo ganha subirá Vai a casa de Jessé, não olhe para a aparência Música Quando o profeta ali chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando Abinatabi Está passando Samar Está passando Eliabe O menor Tabi não está Está no campo apacitando as ovelhas Música O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Música Ouça, Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar Ó profeta Samuel, com azeite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saúde se obedeceu, o novo ganha subirá Vai a casa de Jessé, não olhe para a aparência Música Quando o profeta ali chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando Abinatabi Está passando Samar Está passando Eliabe O menor Tabi não está Está no campo apacitando as ovelhas Música O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Música 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 Música